Olá! Vamos hoje o quê? Comentar aqui a sessão 5 do Método de Dede Gabi, que foi sobre a gente ressignificar as coisas. E, cara, tá sendo uma caminhada, hein? Tá sendo, assim, muito bom, sério. Eu acho que dá pra ver o quanto eu mudei do primeiro vídeo até agora, porque até mesmo o jeito que eu tô falando, a minha carinha mesmo, acho que já dá pra ver em como eu acho que eu tô me sentindo mais leve e como tá sendo, nossa, uma caminhada maravilhosa esse Método de Dede aí. É muito bom a gente aprender, né? E evoluir. E aí, é claro que eu tô com o meu caderninho de anotações aqui, né, gente? E aí, essa sessão foi muito legal pra gente aprender um pouco, tipo assim, nem tudo de ruim que a gente passa na vida, que a gente já viveu, tem que ficar como uma experiência negativa pra gente. A gente tem que tirar delas aprendizados e coisas que, por mais que machuquem a gente, a gente tem que ver de outra forma, que, tipo, nos deixe mais fortes e que a gente não passe novamente por coisas como naquelas, sabe? Então, na sessão de hoje, eu aprendi muito sobre entender essas coisas ruins que a gente passa na vida, nossos traumas e coisas que foram negativas, foram ruins pra gente. A gente procurar nessas experiências negativas, forças pra gente seguir em frente, né, de uma forma mais leve e tudo mais. Entender que, sim, a gente passa por coisa ruim, não tem jeito, não tem como viver uma vida perfeita, isso não existe. Galera que fica falando de autoconhecimento gratiluz aí, ai, gratidão, universo, plá. Não é só assim, sabe? O autoconhecimento é um soco na tua cara pra você entender que, cara, não adianta você ficar esperando o mundo perfeito. Aquele monte de bosta que a gente passa na vida, já passou e ficou marcado na gente, a gente tem que ir pegar e ressignificar ele dentro da gente. Falar assim, lembra daquela momento ruim que você viveu, de uma experiência que foi horrível, disso e aquilo? Bom, o que que essa experiência te trouxe? Ai, eu fiquei forte, nunca mais eu vou passar por um negócio desse. Ai, eu mudei minha opinião em relação a isso, então agora eu penso de tal forma e procurar ver no que que você evoluiu, sabe, depois daquela experiência. Porque se a gente só pensar na parte ruim, mano, não adianta, né? A gente vai continuar vivendo aquela mesma experiência ruim o tempo inteiro. Agora, se você começar a enxergar aquela experiência como algo que mudou pra bem alguma coisa sua, não precisa ser uma grande mudança, gigantesca, não, mas ela fez uma mudança em você que você já entendeu, transformar em aprendizado, porque se a gente ficar só remoendo dor, tristeza, mágoa, a gente não vai pra frente, a gente, cara, tem sempre alguma coisa que puxa a gente pra trás, a gente nunca tá leve o suficiente, a gente nunca tá feliz o suficiente, tudo pra gente não tá do jeito que a gente queria. Então, acho que essa palavra, né, que é muito forte, ressignificar as coisas, é importante pra gente colocá-las devidamente nos lugares delas, a gente não precisa ficar sentindo isso, a gente também não precisa esquecer, mas você precisa aprender a lidar com essas coisas ruins pra gente poder ir pra frente. Então, transformar em aprendizado é clichê, mas é maravilhoso. É a gente procurar entender que a gente não precisa se vitimizar toda hora, sabe, a gente ser vítima de nós mesmos, sabe, ai, coitada de mim que não consegue superar isso, ai, coitada de mim que não é boa o suficiente para aquilo, coitada de mim, coitada de mim é um cacete, sabe, a gente, todo mundo passa por um monte de merda, a gente sabe disso, só que a gente tem que pensar de uma forma melhor pra gente poder evoluir isso, se a gente tem um privilégio de conhecer, porque é isso que eu vivo hoje, de ter o privilégio de estar fazendo esse método ID com a Gabi e poder ainda trocar essa experiência com vocês e poder falar um pouquinho, mostrar pra vocês as coisas que eu estou aprendendo, que talvez seja e funcione pra vida de vocês, que mude a vida de vocês assim como está mudando a minha, isso é maravilhoso. Então, assim, ressignificar as coisas é você entender, parar de fazer, você se fazer de vítima, de coitadinha de mim mesma, sabe, e aceitar um monte de coisa que é ruim mesmo, que não tem como você controlar nem o mundo, nem ninguém e bola pra frente, sabe, todo dia um passo, ah, tem dia que é bom, tem dia que é ruim e a vida é assim, não é perfeita. É, mas é isso, é a gente parar de se vitimizar e a gente virar protagonista da nossa vida, porque enquanto a gente deixar as outras pessoas fazerem o que quiserem com a gente e afetarem, sabe, a nossa vida, você não vai estar sendo protagonista da sua vida, você tá vivendo uma vida que depende de uma opinião alheia, depende disso, de aquilo, e em vez de entender e aceitar algumas coisas que só você pode mudar. Um tapa na cara, né, foi isso que a Gabi fez comigo nessa sessão, é um belo de um tapa na cara necessário pra nossa vida, sabe. Então, tô gostando muito de vir trazer isso pra vocês aqui, porque são coisas que eu tô amando aprender e escutar, que, cara, todas, várias sessões que eu venho aqui falar com vocês e tudo mais, gente, a quantidade de coisa ruim que a gente tem que lembrar, que a gente tem que aprender a sempre colocar na nossa cabeça que isso aconteceu pra aprender isso e evoluir isso, o quanto que eu já chorei, o quanto que eu já escrevi, faz parte. Porque por mais louco que pareça, muitas das coisas que mais nos incomodam é porque a gente não se questiona, a gente só aceita e deixa a nossa cabeça, a nossa mente tomar conta. E se a gente não consegue controlar a nossa mente, ela toma conta da gente. Exatamente assim. Parece que não, parece um papo muito louco, mas é. Se você permitir a sua mente só lembrar de coisa ruim, só de reclamação, de problemas e coisas ruins que você viveu, imagina como é que você vai ser. Agora, sempre que vier uma coisa, você tentar ressignificar ela e você tentar ver as coisas de uma outra forma. Já viu que dessa não funciona? Tenta outra. E aí que entra a polêmica dessa sessão que é foda, não tem outra palavra pra descrever, que é aprender a perdoar. Eu sei, eu sei, é difícil demais, gente. A gente não perdoa porque a gente acha que perdoar é esquecer, é aceitar o que a gente passou, sabe? E perdoar não é isso. Perdoar é a gente se libertar daquilo, entendeu? Mais ou menos, eu também sei que tá muito louco. E aí uma dessas ferramentas de hoje dessa sessão foi escrever sobre perdão, poder se auto-perdoar também, porque a gente tem que se perdoar de quando a gente aceitou que pessoas fizessem algum mal pra gente de alguma forma, quando a gente aceitou ser tratada de uma forma. A gente não tinha a consciência que tem agora. Agora nós temos. Agora eu tô aprendendo e tô aqui compartilhando com vocês que a gente pode sim mudar as coisas ruins da nossa vida. E a gente pode sim andar pra frente, por mais difícil que pareça. E perdoar é uma delas. É difícil, nossa, é difícil a gente perdoar o que fizeram com a gente. E olha, a outra com a Elidia até assim. E perdoar nós mesmas por aceitar certas situações. Não é seu. E se você aceitou ser tratada de certa forma, aceitou viver aquele momento na sua vida, é porque você não sabia, você não tinha consciência de que aquilo, sabe, era ruim pra você. A gente aceita. Nossa, quanta bosta eu já aceitei na minha vida. Quanto relacionamento abusivo, amizade tóxica, sabe? Cara, a gente aceita porque a gente não tem aquela consciência que a gente tem hoje. Então quando a gente desperta pra isso e a gente consegue enxergar, a gente precisa perdoar. E não é só pra perdoar, pra tipo, parece que você acabou, agora esse momento na minha vida nunca existiu, eu aceito que fizeram isso. Não, não é isso. Mas é você se libertar daquele peso, daquele negócio que fica dentro da gente, sabe? E aí o exercício, que eu já me perdi aqui nesse rolê, porque, cara, essa sessão foi muito libertadora. Pega uma folha na tua casa aí, coloca uma musiquinha que você gosta, calma, senão vai pra um cantinho onde você se sente bem. Escreve sobre perdoar alguém ou uma ação, um momento da sua vida, ou se perdoar também pra ter aceitado as coisas. Depois mentaliza o que você quer de mudança na sua vida, queima essa folha aí. Cuidado pra não botar fogo na casa, não quero ninguém botar fogo na casa, tá? Queima aí dentro de um prato, alguma coisa assim. E é isso, se liberta. É fantástico. É claro que não é assim também, você vai escrever e vai mudar a sua vida. Você fazendo esse exercício já vai te dar uma leveza, isso eu tenho certeza. E sempre que você lembrar de alguma coisa ruim, que você precisa perdoar a si mesmo ou outra pessoa, faz esse exercício, que aos poucos você vai vivendo uma vida mais leve. Devolve pra pessoa o que é dela, não é seu. Mano, nossa! Tá sendo uma loucura, mas tá sendo muito bom do mesmo jeito. Então, é isso. Conheçam mais um pouco do método ID da Gabi aqui no Instagram dela. E a próxima sessão vai ser uma loucura, que vai ser a sessão de hipnose, né? Que não sei nem o que tá por vir. Sei que tô ansiosa, quero logo. Que a cada passo, cada sessão tem sido melhor pra mim e pra minha vida. Então, é isso. Até a próxima sessão. Tchau. Tchau.